Ô Thiago, no início desse ano, né, repercutiu muito, Pedro, a questão do Savinho, né? Foi um jogador que você conhece muito bem, participou, acompanhou ele também nas categorias de base e foi negociado com o Grupo City, deve se transferir na próxima janela. Especula-se que foi cerca de 6 milhões e meio ali de euros a negociação do Savinho com o Grupo City. E chama uma atenção, nossa, a gente fez uma comparação, porque a imprensa de São Paulo noticiou que o Palmeiras chegou a receber uma proposta de 12 milhões de euros pelo Ajax, pelo atacante Giovanni, que é reserva do Savinho na seleção sub-20. E aí fica uma questão, poxa, será que faltou uma estratégia melhor na utilização do Savinho, apareceu um pouco mais, talvez segurar um pouco mais também o jogador? Você acha que poderia ter rendido mais aos cofres do Atlético, por exemplo? Quando a gente fala da venda do Savinho, a gente fala muito em cima do que a gente vê e ouve da mídia, né? O importante é você manter tudo na mesma unidade e medida. Então, se você fala em 12 milhões do Giovanni, de 100% dele, é uma coisa. Se você fala que o Savinho está sendo vendido por um percentual menor, que junto a isso, soma-se desempenho, soma-se outros valores de performance, que podem atingir 16, 18, 20, 25, como eu já ouvi também, é outro tipo de negócio. Então, sem nós sabermos exatamente como foi a operação do negócio, é muito difícil a gente fazer uma análise disso. Agora, uma coisa nós temos que entender. O Savinho é um jogador de uma maturação muito baixa, que apesar de você poder ter os dois no mesmo ano de nascimento, né? Você, às vezes, tem um jogador que necessita um pouco mais de tempo do que o outro e, sem dúvida alguma, é um jogador que, a hora que ele despontar no mercado internacional, ele vai fazer um sucesso imenso. Mas, para responder de uma forma objetiva, temos que entender a operação como um todo, se nós estamos falando nas mesmas condições de negócio. Quando você fala em maturação baixa, a questão de minutagem, de jogos também pelo profissional, né, Tiago? É muito jovem também. E, nesse período de passagem assim, a gente pode esperar que mais Savinhos aconteçam, que as categorias de base do Atlético e até do mercado mineiro aqui, dentro do que você puder responder também. Acredita que essa revelação de jogadores que a gente tanto cobre e sente falta por aqui, ela pode, de alguma forma, ser potencializada? Sem dúvida. O Atlético tem, pelos jogadores que nós deixamos lá e que a gente lembra, inúmeros jogadores que vão ainda ter um futuro brilhante. Eu não gosto muito de ficar citando o nome, porque a gente joga uma sobrecarga no garoto sem necessidade. Mas, sem dúvida alguma, esses jogadores, hoje, da geração 2004, né, ao que o Savinho pertence, que é difícil você ter um clube no Brasil que não tem um grande jogador nessa faixa de idade. E a gente olha pra frente, gerações 2006, 2008, também com muita qualidade. É um processo natural. O Brasil está num momento muito, muito feliz nas suas categorias de base. E, falando em Minas Gerais, uma das coisas que a gente fez na época do Atlético, que eu me orgulho muito, era fazer um mapeamento muito forte no Estado, né? Todos os jogos de todas as categorias eram assistidos, né? A gente mapeava absolutamente todas as equipes. Eu sempre costumei dizer que eu poderia me convencer a perder um atleta por uma questão econômica de algum clube que tivesse um poder econômico maior que o nosso. Mas nunca perder um atleta por não saber da sua potencialidade. E isso a gente conseguiu fazer de uma forma brilhante, até porque o Estado de Minas Gerais, ele é rico em fornecer essa matéria-prima de alta qualidade. E, ô Thiávara, a gente tem observado nos últimos meses o Atlético fazendo negociações com a MLS, clubes da MLS da Liga Norte-Americana. E, por exemplo, teve o Alan Franco, o caso do zagueiro o Mikael, o Dylan Borreiro, o Savarino. No seu entendimento, é apenas uma coincidência ou é um mercado que está crescendo bastante? Você consegue entender um pouco também dessa relação do Atlético com os clubes norte-americanos? É, inicialmente vamos lembrar que em 2019, quando da nossa chegada, a gente implementou o SIGA, né? Que é o Centro de Inteligência do Galo, que foi brilhantemente evoluindo, né? E está hoje, com certeza, um dos departamentos de maior destaque do futebol brasileiro e da América do Sul. Então, esse departamento, ele tinha uma dessas incumbências de monitorar todo o mercado nacional e estrangeiro. E, especificamente, das Américas, tanto América Central, América do Sul, como América do Norte. E a MLS, desde então, foi um mercado que chamou a atenção pela evolução natural que começou em 2019. Se a gente lembrar um pouco da MLS, nos anos anteriores, era um mercado que, de uma forma errônea, se pensava, ah, o jogador está em fim de carreira e vai lá para acabar, jogar mais alguns anos e ganhar dinheiro. E isso foi se mudando, esse conceito foi mudando, esse perfil foi mudando. Se nós lembrarmos, entre 2020 e 2021, foram alguns jogadores saindo, eu me lembro do Bremer, do São Paulo, indo para lá numa operação muito importante, do Thiago, atacante do Bahia, indo para lá numa operação muito importante, assim como outros vários jogadores. E, ao mesmo tempo, a MLS, que era um mercado receptor, né? Quer dizer, ele captava jogadores, né? Passou também a ser um mercado de venda. E esse ciclo entre você comprar e vender, com grande performance, fez essa movimentação natural. Paralelo a isso, né? O Atlético foi brilhante, né? E aí, uma especial atenção ao Rodrigo Caetano e toda a equipe do Siga, né? Em mapear muito bem, nesse último ano que passou, a MLS, fazer um trabalho muito forte junto à MLS, prospectar muito os seus ativos junto à MLS e, a partir daí, se tornar um parceiro de N clubes. Eu tenho certeza que o Atlético passará a ter outros, tantos negócios como foi feito esse aí, do Savarino, do Mikael e tantos outros que a gente sabe que o Galo está aí fortemente atuando no mercado norte-americano. Boa, muito obrigado. Já te agradecendo aqui de antemão, Júnior Chávar e dirigente, né? Explicando pra gente também mais movimentações aqui do mercado. Você que está por dentro dos bastidores. Pra encerrar, eu queria saber quais vão ser os próximos passos. Você falou das consultorias, tem acontecido. No passado, a gente sabe, né? Esse projeto do Bahia até assustou a gente, a queda do Bahia, como aconteceu. Mas queria saber, o que é que vem pela frente aí? Vai voltar pro futebol dos clubes, ficar nessa área das consultorias? É, é uma situação que a gente vai definir nos próximos meses. Aí, nós estamos finalizando aí, como te falei, essas consultorias para os fundos de investimento. E a partir daí, tomar uma decisão que pode até ser seguindo um pouco mais nessa área, seguindo dentro de algum projeto que a gente identificou como um grande potencial, ou mesmo voltar pra clube, seja ele associativo ou seja uma SAF. Mas devemos ter algumas novidades aí nos próximos meses. Esperamos que tudo aconteça de uma forma muito salutar. E você tem razão. Os projetos, muitas vezes, a gente se dedica de corpo e alma. Entendemos que possa ter um final muito mais feliz do que foi. Mas essa experiência sempre é válida pro futuro também. E aí E aí